Ok, hora de tentar montar um personagem. Meu mouse não tá mostrando no jogo! Aí, foi. Deixa eu achar um cabelinho. Alô? Vocês estão vivos? Alô? Sim. Ah tá, aqui você tá meio mudinho, velho. É que isso acontece direto com a gente no Stardew Valley, tipo, a gente tá jogando e do nada, assim, um assunto só insta, morre. Com as forças... Do Arconte Crio. Sarissa que ela acusona. Tô pensando. Tô aqui pensante também. Quatro, três jogadores, uma fazenda extremamente caótica. É isso. Eu sempre falo, eu sempre falo, a gente... Não, é porque eu e a F, a gente sempre vem e fala, ah não, a gente vai arrumar a fazenda, a gente nunca arruma, a gente viu isso, a gente viu pra mim... Ah, meu Deus, eles adicionaram o bagulho em todos os lugares, F, agora. Só que é um mapa a parte, uma pinha a parte, mas ainda é nosso terreno. O F sabe que bagulho é, pra você vai ser novidade. Adicionaram bagulho, adicionaram a parada em todos os mapas. Só que se tu não usa as especi... as do Spanded, eles vêm na encruzilhada. A parada. Por que o meu dinheiro tendo ir embora? Eu não tô fazendo nada. Você botou dinheiro dividido e cada um tem seu dinheiro? Não, é dividido. Ah, isso explica, porque o dinheiro tá me mexendo enquanto eu bonto uma personagem de meia hora. Não, é porque eu tava... é porque eu tô fazendo o início da Gadice Suprema. Eu tô comprando um dinheiro. Gastar todo o nosso dinheiro, entendi. Eu fui gastar todo o nosso dinheiro em flores. Foda. A presente. Maneiro, gostei. Desculpa, Sika. É que você não sabe como é ter a pressão da dança das flores chegando e você não sabe se vai poder dançar com alguém ou não. E tem que recorrer ao F. É, eu queria dançar com o F, casar com o F, mas o F não quer, né? O quê? Falei nada. Oi. Por que é tão difícil achar uma camisa da hora? Vai ser essa mesmo. É mais difícil ainda achar um cabelo da hora. Oh yeah. A camisa você resolve depois quando você vai fazendo um pouco de amizade com a Emily e se enchendo de... Ovelha ou coelho. Aí você sai pra costurar. Porra, eu botei barba no personagem que ele... Agora o cabelo... Só atirar. Porra, não tem como botar uns pezinhos mais legais, não. É só uns... Umas botinas gigantes. Pronto, terminei o set basic fazenda. E eu vou agora achar um canto pra separar... Terminei o meu. Terminei o meu. Ah não, é que agora eu tô fofocado na missão. Eu ganhei semente. Eu ganhei semente. Um abraço da missão. Um abraço da missão. Um abraço da missão. Então, é... Um abraço da missão. Eu não faço ideia do que tem que fazer, velho. Eu não lembro nada do jogo. Tem um sapo! Cria uma fazenda de sucesso para honrar o nome do seu avô. O caralho do seu avô. Perdeu o sapo. Meu sapo sumiu. Tadinho do Sika, perdeu o sapo. Nesse meio tempo você pode perseguir romance. Ah, meu Deus! Tá, peraí. Qual que é a coisa inicial que eu faço? Eu preciso de uma orientação aqui. Tá, comece a mover aí para ver se eu consigo... Tá, achei você. Eu tô no canto de baixo. Oi! Hello! Hello! É que eu tô matando o mundo. Tá, agora eu preciso te perguntar isso. Você vai querer fazer a apontação no melhor estilo comunitário, outras palavras, deixar tudo na minha mão como o F geralmente faz? Acho uma boa. Ou você quer uma vida mais independente? A gente deixa o principal na tua mão e acho que cada um cria um pouquinho. porque aí eu faço uma plantação bonitinha. Tá bom. Vem cá. Eu não vou criar nada. É a boa visão. O F não faz isso de plantação. O F não se dá bem com coisas que precisam de cuidado. Crianças, plantas, animais... Você vai desmatar aqui? Vou desmatar. Desmatar. Porque nenhuma das camisas presta nesse jogo. É verdade. Nenhuma das camisas presta. Desmatamento. Vou te ajudar a limpar aqui, por aqui, tá bom? Esse é o meu serviço. Por motivos de falta de energia, fica. A semente você vai plantar aqui e regar. Eu vou lá achar um lugar pra dormir. E trocar sem energia. Só pegando. Ai, veja, tem energia esse jogo. A mimir! Calma aí. Agora é regar. Ah, tem água já no meu coisinha. Legal, eu já espanei com água. Eu quebro a cinta física. Acho incrível que tipo, o F ainda não terminou. E são 4,50. É, eu já fiz a minha Kiki aqui, velho. Em fim das contas eu virei a Kiki, só te avisando, F. É. Eu sou no cenário que representa Krio, mas enfim. Não tem nada que representa Krio. É, é azul. Pintar... Usar o E azul claro pros olhos. Mas aí o Merck tá. O Merck tem uma espécie de Krio. Já tem a... A coloração Krio, tá vendo? De gelo. Vai desmatar a minha casa. Não vou desmatar a casa aqui. Pronto, tenho energia. Eu tenho uma energia suficiente pra viver. É assim, se você quiser sair antes do primeiro dia acabar, vai ser incrível. Eu já odiei meu cabelo. Já achou o principal. Tchau, James, com o medo de vida. Coisa fazer a mensagem. E é por isso que a gente geralmente... Tá, isso aí eu vou deixar isso aí na conta de erro meu, porque no geral, o que eu faço... Como eu sei que o F é a famosa encarnação da indecisão, eu geralmente pauso o tempo até ele falar que tá pronto. Geralmente. Ó, posso construir coisa, galera. Vocês sabiam disso? Posso construir uma fogueirinha. Oh, yeah. F? São 7 e 10. Ele não fez nada, ele foi literalmente voando o Gadiá. Ele foi? Que orgulho, que orgulho. Eu nem vi o F pra você ter no sol. O F só foi. O F só foi. Tem tempo, irmão. Um segundo. E tudo acabou. O sonho acabou. Você piscou, você perdeu o F. Agora eu tô o quê? Correndo pra casa do Santos, torcendo pra ele não ter entrado no quarto. Você não fodeu. A derrota. Ih, eu tô cansado. Quase com o morro desvaiado aqui. Tô avisando. Oi, Judge. Deu pra falar só com uma pessoa da casa do Santos, que foi a Jody. Que eu acho que nem mais conto com a pessoa. Consegui falar com a Sofia. Já considero uma vitória, galera. Todo mundo... É, Phil, onde é pra tu plantar já tá até regado. Então vai lá e taca a semente. Oi. E depois cortar o resto da vida. Tira. É, não tem muito o que você possa fazer agora. Eu tô aqui, eu tô o quê? Fazendo a social? Eu tô procurando vocês. Eu tô no salão Fruta Estrela. Porra! Me ajudou muito. Achei. O Barzinho, você tá do lado. Não é. Tô falando pra galera. Mas dá pra ver onde é que tá o povo. Ah, é verdade. Essa tecla aqui abre um mini mapa. Porque a gente usa localizador de NPC. Porque às vezes é um cu achar esse povo. Cadê você? Oi. Acabei de sair. Tem games. Não! Ele achou o fliperama. Perdemos ele. Cadê você, irmão? Você sumiu. Sabe pra contar, F? O... É, Chilson. F, ó. Tá, vem. Vou te dar um tour pela cidade. Salão Fruta Estrela, onde eu passo na parte do meu tempo. Porque é o centro de gradeação pra mim. Que é onde quase todo mundo vai. O hospital que... Eu não sei betar ninguém, velho. Porque eu não sei como beto as pessoas. O hospital que... O hospital que, sinceramente, ninguém sabe pra que serve. Ele tá lá. A loja. É. Ele coloca sem vídeo hotel quando você desmaia. Eu tô quase desmaiando. Só dá um clique e desmaia. A casa de um dos melhores personagens. Também conhecido como... Vovó Granny. Coelho. A guiura dos aventureiros. Ó. Aventura e diversão. A casa... A casa que você usa só pra costurar. A casa do Sam. Não tem uma moça que mora pra cá? Ou algo assim? Ela mora sozinha? Tem. A Leia. A Leia. Ela mora aqui, ó. Belíssima. Afastada da sociedade. Tirando a Marn. Então ainda é afastada da sociedade. Leia mora aqui. Afastada da sociedade. Tem um mago também. Não sei como. Marn. Marn mora aqui. O mago mora lá pra trás. Mas... Tipo. Depois do laguinho que tem aqui. Não é muito... Ele é interessante. Ele serve mais pra você... Ele serve mais pra... Vou ser bem sincero. Ele serve mais pra você se drogar com ele. Aí troca. Bloquearam a nossa passagem secreta. Bloquearam a nossa passagem secreta. Ih, tá todo mundo aqui. Ah, tá. Eu fiquei wacky nesse personagem. Tá bom. Todo mundo. Foi um dia produtivo. Eu falei com duas pessoas. Eu odiei esse cabelo porque eu olho a parte de trás dele. Ele é divididinho. De frente é até bacana, mas de trás. Meu... Coisa de medo. O cor tá errado, como sempre. Pera aí. Caminha. Tô menino. Eu fui na cama de outra pessoa. Oh, não. Tchô. Eu fui na cama do... Eu fui na cama extra. Cama reserva. Ah, boa. Você não deu bem pra mim. Temos um... Temos uma dessas? Temos. Tive que ser a casa dos gatos. A gente deixa como o templo do... Morak. A gente deixa de oferenda pro Zhongli. Ok. Iê, iê. Tô visitando essa casa aqui embaixo tem um negocinho de minerar. Olha aqui. Oh, yeah. Falando nisso, eu preciso agora perguntar pra vocês agora. Porque qualquer coisa é só eu ir na Robin. Vocês estão... Vocês acham melhor eu mudar a casa do F pra essa área de mineração? Já que ele geralmente é quem foca nisso? Sim, que é melhor você não minerar. Que é melhor focar os níveis em uma pessoa só. Ah, perdão. Eu tô focando meu nível em fazenda. Eu não sei o que eu faço. Voltamos ao princípio. Tem algumas coisas. Fesca, fazenda, minerado. Você pode minerar com o pescador. Ou você pode ser nosso... Invocado. Ou você pode ser nosso lendário pescador. Lenhador também. Trabalho, né? Trabalho. Fica. Enquanto você ainda tá se acostumando com o jogo, eu lhe dou uma direção. Vá para a praia. Você pega a direção da cidade e depois vai... Tô ligado. Vai toda a vida para baixo, até achar uma ponte. Praia, simbora. E aí, vai pescar igual você fazia antes. Oh yeah. Oh yeah. Voltei para jogar para nada. Voltamos ao destacaverlo. A melhor das destacas. Imutável. Vou falar com pessoas enquanto isso. Será que vocês vão abandonar? Ele quer ser sossegado. Aí a pessoa fala comigo, a pessoa não vai embora. Ah, é um cara, foda-se. A pessoa fala... Ah, é o Martin. Tchau, moço. Você parece que você é bonito, mas assim... Eu quero um romance... Proibido. O Martin é o romance proibido, no caso, porque ele é um adolescente. Não, é proibido demais pra mim. E o aniversário de alguém? Do Morris. É o do Lee... Ah, a gente só ignora então. Um quarto pra Pan, mas a gente não tem como ir pra Mina. Oi, moça. Mas nem tanto. Tchau, moça. Alex, fale comigo. Vai de uma casa, rapaziada. Ah, é a biblioteca. Vovó Evelyn, fale comigo. Não é uma biblioteca, é realmente uma casa. Caralho, que casa... Ah, puta, que casarão fica aí, cara. Beleza? É o Victor. Não, é a casa do Victor. Isso, achei uma casada. É. Meu grande objetivo. Ô, fiquei decepcionado que você é branco, você não botou mod que pode casar com qualquer pessoa. Meu objetivo secreto é ser um comendor de casadas. Mas ela não é casada. Mas aí no carro... Ah, mas aí também eu não sabia. É um mod que eu não uso. Se tu tivesse feito o pedido, eu super tinha atendido de boa. Ah não, eu esperava mais de você. Mais ou menos, na verdade menos. E uma criança. Criança. Oi, criança. Bate nela. Pode bater nela, vou bater nela. Ficou com ela com pedra. Tô com a pé da mão. Essa é a resposta... Essa é a resposta correta. Espanca a criança, é verdade? Ô, véio. Espanca a dano aí. Oi? Oi? O que você falou? Espanca a dano aí, oi. Isso aí parece que você vai cair, véio. Aproveita que pra você tá liberado, Cicca. O quê? Porque você é basicamente uma criança zumbi. Esses caras que eu fico com velho... Não sei se tem problema. Eu ganhei a vara que pesca. Pera, eu ganhei a vara que pesca. Ah, vai falar com rodas. Vara de pesca. Vara de pesca. Ei, vou ver. Você me ensinou a pesca. Eu falei pra me ensinar a pescar. Foda-se. Eu sei pescar. Eu me sinto tão livre. Eu me sinto tão livre do trabalho exorbitante que era cuidar de uma fazenda e da pescaria local. É, aí eu fui promovido mais uma vez para ser o cara que pesca. Relaxa. Se você não quiser pescar, a gente ensina a fazer outra coisa e a outra pessoa vai pescar. Eu tô pescando. Vocês já me perderam. Já comecei aqui. Ai, caralho. Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? Tá bom. Lembrete pra mim. Mudar amanhã vocês de lugar. Porque a Rob já saiu pra aula de ginástica aeróbica ou algo do gênero. E eu não tô prestando muita atenção no que ela tá fazendo. Tô deixando ela viver. Que mané deixar viver. O bagulho ia ficar 24 horas aqui olhando. Mas é. Como assim deixar viver? Massa. Não é assim que se joga esse tardio gado. Ah, não. Mas no caso é a Rob. Não dá pra casar com ela sem mod. Viu? Aí que tá. Você cometeu erros. Mas todo mundo sabe que um objetivo também não seria ela de qualquer jeito. Já sei. Quando eu joguei com o lance. E a gente ia botar mod. Ele queria esse mod de pegar a casada. Porque ele gosta de uma das casadas. Já pensou que problemático seria? Sim. Caralho. Time, eu esqueci como pesca. Botão direito e botão esquerdo. Já perdi os dois e não deu certo. Direito. Ok, obrigado, time. Tenta o C. Qualquer coisa sempre. Qualquer coisa sempre lembre-se. Lembre-se disso. O C. O C. Ué. Não tá indo. Acho que eu tô sendo burro. É bem possível. Mas a gente vai te dar apoio moral. Vai ficar. Tô sentindo que tá faltando algo. Força. Ódio. Apoio moral. Não sei. Nossa. Eu clico pra tacar a vara e aí aparece a setinha. Eu clico no botão direito. Tentei o esquerdo também. Vê se tem um varão. Eu preciso de água especial e eu tô sendo burro? Você põe a vara. Vara. De preferência, na água. Ok. De preferência, você joga na água. Ok, taquei. Agora você espera. Tô esperando. Tá vendo quando aparecer o ponto de exclamação que eu perdi de burro agora? Tá. Ficou ligado. Assim que ele aparecer, você aperta o mesmo botão. Apertei, velho. Tá vendo? Ele não tá indo. Aí vai aparecer uma barrinha belíssima. Não, é uma questão de sorte. Pode demorar, pode ser rápido. Não, é que apareceu e apertei e não foi. Epa. Precisa de minhoca? Precisa de algo? Ainda não. Agora foi, a porra do C. Por que tá no C, velho? Caramba, que merda. Porque sempre foi... Porque a tecla padrão é C. É porque, assim, você, a interação é muito reta na sua frente, entendeu? É, gente? Fora de casa? Peguei um peixe, rapaziada. Corre, F. Se esconda no buraco mais próximo. Eu chamo esse buraco de casa do Sebastião. E lá vou eu. E como tirar, botar, tipo, sem se você botar o botão direito também pra ele reconhecer? Ele é o botão esquerdo. O botão esquerdo saiu, eu não sei. Agora é hora de esperar o Sebastião sair do quarto dele. Ou seja, nunca. O cara realmente tá, como? Pronto para gadar. É. Marcos, eu estou parado em frente à porta do Sebastião. Apenas esperando. Você não pode ver pela distância e falta de câmera ligada, mas eu estou com um olhar maníaco. Não duvido. E um peixe. Pesquei. Sardinha. Muito poderoso. Três. Obrigado, Sardinha. Olha pra ele. Olha pra ele, F. Crescendo tão rápido. Por que o F tá pescando? Sardinha tá agora. Ele disse que ia fazer outra coisa. Por que o F tá pescando? Não tô reclamando, tô questionando. Ah, não. Eu tô... É o primeiro peixe antes do terceiro ano. É, que eu taquei coisa que... Era pra ir pra você, só que não foi. Desculpa, F. Mas você tá caído aí, né? Como você tá caído aí perto d'água e ele cai dentro d'água. Desculpa, F. Era coisa que talvez fosse útil pra você. F, como você... F, como você ousa pescar antes do terceiro ano? Antes do meu terceiro casamento. Terceiro? A gente precisa achar um objetivo. Verdade, Gabriel. Qual é o nosso objetivo? Centro comunitário. Centro comunitário. Tá bom, então a gente tem que completar o centro comunitário. Centro comunitário. Centro comunitário, parou, tentativa ou não. Oi? Eu botei pra dar... Eu acho que eu botei... Eu não lembro se eu botei pra dar pra fechar ele antes do primeiro ano. No primeiro ano ou não. Quê? Eu não lembro se eu botei... Assim como o Michael? Uuuuh! Não, mas a questão é... Não tem alternativa ou não. Então, eu não lembro se eu botei com o Remy. Eu acho que com o Remy fica mais difícil. Fica? Oi.